E vou descendo, descendo, descendo até o chão Descendo, descendo, eu sou top sensação Subindo, subindo, subindo devagar Subindo, subindo pra galera agitar Quando eu chego todo mundo para pra ver Solto meu cabelo e desfalto, começo a mexer O que eu quero é curtir, o que eu quero é dançar Eu vou me divertir, hoje eu vou extravasar E na mão seguro uma garrafa E na outra abrindo com a taça E vou descendo, descendo, descendo até o chão Descendo, descendo, eu sou top sensação Subindo, subindo, subindo devagar Subindo, subindo pra galera agitar Quando eu chego todo mundo para pra ver Solto meu cabelo e desfalto, começo a mexer O que eu quero é curtir, o que eu quero é dançar Eu vou me divertir, hoje eu vou extravasar E na mão seguro uma garrafa E na outra abrindo com a taça E vou descendo, descendo, descendo até o chão Descendo, descendo, eu sou top sensação Subindo, subindo, subindo devagar Subindo, subindo pra galera agitar E vou descendo, descendo, descendo até o chão Descendo, descendo, eu sou top sensação Subindo, subindo, subindo devagar Subindo, subindo pra galera agitar E na mão seguro uma garrafa E na outra abrindo com a taça E eu vou descendo, descendo, descendo até o chão Descendo, descendo, eu sou top sensação Subindo, subindo, subindo devagar Subindo, subindo pra galera agitar Vou descendo, descendo, descendo até o chão Descendo, descendo, eu sou top sensação Subindo, subindo, subindo devagar Subindo, subindo pra galera agitar E vou descendo, descendo, descendo até o chão Descendo, descendo, eu sou top sensação Subindo, subindo, subindo devagar Subindo, subindo pra galera agitar Vou descendo, descendo, descendo até o chão Descendo, descendo, eu sou top sensação Subindo, subindo, subindo devagar Subindo, subindo pra galera agitar